Quero me lembrar de você como alguém que sempre ousou Sonhar e acreditar nos sonhos de Deus Quero me lembrar dos verões Quero me lembrar das canções E das lições que me ensinou Se eu pudesse voltaria atrás E te beijaria muito mais Mãe, ouviria mais os seus conselhos Sinto tanta falta do teu cheiro De acariciar os seus cabelos Mas a prova é Deus te colher Minha esperança é que na eternidade eu vou te dar Na eternidade, sem sentir saudade Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Na eternidade, com os meus amados Do jeito que eu sempre quis O jeito que eu sempre quis Porque lá no céu, toda hora É hora de ser feliz Feliz Ah, no céu, toda hora De ser feliz Feliz Amém.